Uma modelo, na verdade, norte-americana, acusou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de assédio sexual. A denúncia foi feita em uma entrevista ao jornal britânico The Guardian. A mulher afirma que, em 1993, o agora candidato à Casa Branca a puxou e apalpou as partes íntimas dela sem consentimento. O crime teria acontecido na Trump Tower, que é um arranha-céu de luxo fundado pelo bilionário. A assessoria do ex-presidente negou essas acusações. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.